Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje eu vou falar rapidamente sobre essa questão da lei da migração, que está sendo muito comentado, muito pano para a manga. O que eu vou ensinar? Vou ensinar, a palavra agora é essa, ensinar para vocês, isso é regra. Que nem o Senhor Jesus Cristo escapa dessa regra. Tudo o que eu e você fazemos tem uma intenção por trás. Sem exceção, até o Senhor Jesus Cristo havia uma intenção, o Senhor por trás, qual a intenção do Senhor Jesus quando veio esse mundo, quando entregou-se a si mesmo, tudo, isso é regra. Então, esta lei, sempre quando vocês virem qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer pronunciamento que surja uma pulguinha atrás da orelha para você, você tem que conhecer o autor daquele pronunciamento, qual a intenção, vamos deixar assim, do coração daquela pessoa. Porém, ao vermos, ao irmos ao passado daquela pessoa, temos uma noção do porquê do que ela está fazendo. O que motiva aquela pessoa, no caso do pulo da política da lei, a criar esta lei. Eu fui ver pessoas responsáveis por essa lei, são também filhos de imigrantes, no caso até imigrantes líbios, como é o caso do Michel Temer. Outros têm ligação com o Partido Comunista. Então, há sempre um porquê. E quando se dá mais direitos, ou até iguala-se, os direitos dos estrangeiros em relação aos próprios, aos nascidos na nação, aos 100% brasileiros, para mim tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Porque os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de paz, não é tempo de guerra também, mas não é um tempo de paz, paz e prosperidade. Aproveitando aí o jargão de Pedro, quando disserem a paz e prosperidade, aí sobreviverá a repetir na destruição. Não é assim também. Porém, é muito estranho quando nós vamos ler todas as regalias. Já lembrando que em 2014, acho que foi o deputado Paulo Paim, não lembro do mesmo, foi já. Já entraram criticando, que estava ainda no governo da Dilma Rousseff, que escancararam as portas do nosso país para os imigrantes de países conhecidamente, que tem leitos, de terroristas, escancarados para o Brasil. Eu sou vítima desse tipo de lei aqui. André, mas a Bíblia fala que não se deve perverter o direito dos estrangeiros. Sim, o direito dos estrangeiros. Só que no nosso país os estrangeiros têm mais direitos do que os próprios filhos da terra. Eu fui denunciado anonimamente, pode ter sido por um terrorista, pode ter sido por um bandido, um safado, um vagabundo, qualquer pessoa. Ah, mas pode ter sido também por uma pessoa honesta? Pode, mas você acha que uma pessoa honesta, ela se presta a fazer esse tipo de denúncia anônima? Olha, denúncia anonimamente, um sequestro, um assassinato, uma coisa que envolve a vida humana, beleza. Mas eu fui denunciado porque eu escrevi um artigo e ele fez, foi uma denúncia anônima, no qual a procuradora da república, que foi demitida, ela acatou e eu fui a julgamento. E quem me acusa? Um fantasma. Então, sempre há um porquê por trás das nossas ações, sempre vale para mim, vale para você. Não há nada que eu ou você façamos, ou ninguém na face da terra, que não haja um motivo por trás. Resta agora avaliarmos que motivos são estes. Motivos do bem ou do mal? Então, essa lei da migração, vou deixar o link, eu até achei interessante esse artigo aqui, que eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui, nessa página aqui do Senado, no próprio site do Senado, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, aqui é o site do Senado, ela vem destrinchando, pedaço por pedaço, pedaço por pedaço, olha lá, moradia, tramitação, alterações, e assim vai, tem muito mais coisas aqui a ser lido. Então, o pouco que eu vi aqui, como eu estou dizendo, dá-se direito e até mais facilitações, como já foi dito em outros vídeos, aos estrangeiros do que aos domésticos, do que aos brasileiros, 100% brasileiros, como foi denunciado por um empresário, que é mais fácil, é mais fácil para um chinês legalizar qualquer produto aqui no Brasil e produzir do que o próprio brasileiro, o que é um verdadeiro absurdo. E isto já vinha sendo introduzido pelo governo comunista do PT e os corruptos que estão por aí, e tanto mais. Então, gente, quanto a essa questão da lei da migração, a gente vê claramente o que está acontecendo é um prolongamento, não é a palavra correta, é uma afirmação do que eu considero, que diz respeito à maior mentira dos nossos tempos, de forma que está sendo pregada de forma mundial, é que o islamismo é 100% uma religião de paz. Como me disse um irmão, nem todo, até que ele conheça, até que ele seja cobrado, nem todo islâmico é terrorista, mas todo terrorista é islâmico. Pode ver. Você nunca ouviu falar de um atentado evangélico, um atentado cristão, um atentado de Israel, nunca ouviu falar nada disso. Então, é muito estranho que nesta época que nós estamos, que não é uma época de paz e prosperidade, mas de uma época de terrorismo islâmico, de os radicais islâmicos, se falaram assim, que é muito estranho que estejam escancarando as portas do nosso país e dando aos estrangeiros não somente direitos iguais, mas até melhores e maiores do que os direitos dos 100% brasileiros. Bom, essa aqui é só a minha opinião sobre essa lei da migração, que está falando muito aí. Como eu disse, eu fui processado em 2012, porque eu escrevi um artigo chamado O Perigo dos Muçulmanos no Brasil. Por causa desse artigo, eu fui processado. E até hoje eu não sei o resultado. Eu fui a julgamento, isso foi desde 2012, e fui a julgamento em 2014. E até hoje eu não sei o resultado disso. Eu só sei que a Procuradora da República, que moveu o processo contra mim, foi demitida. E o que eu sei é que tudo aquilo que vocês viram na televisão, eu entreguei em documentos, como já mostrei aqui outras vezes. Vocês viram aí sendo denunciado antes das Olimpíadas. Eu entreguei em documentos. E que era notório de todos. Bom, paro por aqui. A paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe e nos livre de políticos corruptos. Como disse o deputado Magno Malta, Deus nos livre desses juízes injustos. É isso aí. A paz do Senhor Jesus a todos. Tchau, tchau.